Você substituiu por algum tempo o Chacrinha, não foi? A direção da casa, senhor Paulo, a gente não quer que você imite o Chacrinha. Porque o Chacrinha é insubstituído. O negócio a gente quer que você quebre esse galho aí pra gente. Faz como você quiser. Aí eu entrei de Paulo Sorrindo, fiz as minhas loucuras. Tudo enfiava as calcinhas na cabeça. Quem vai querer a banana verde do Chacrinha? Olha a banana do Chacrinha! Nesses programas, o Leleto me disse, Ih, Paulo, fulano de tal, não pode vir. Não me lembro quem era o cantor. Então você dá uma enrolada, conta um caso, pra ganhar tempo. Eu falei, Leleto, eu posso fazer uma brincadeira? Eu posso apresentar aí o Dixon Savannah, um cantor. Aí combinei com o Flávio, coloquei um disco meu cantando em inglês, e o Flávio entrou e dublando. O miserável não manda ele decorar a lenta, não decorou a lenta. Oh, I wish I could be close to this. Manda o filho do Chubino virar braço. Como é que eu vou botar essa câmara? Porque onde ele via que a câmara tava na cara, ele virava pro lado, porque ele tava dublando. Então, então... É muita loucura. E Flávio, essa foi a sua primeira experiência na televisão então. É muita loucura.